E rapaziada, bem-vindos a mais um iceberg aqui no canal Sem Limites. E hoje chegou o momento, mano, o grande momento de finalmente a gente finalizar esse iceberg dos filmes perdidos. E essa segunda parte em questão, a gente vai explorar as camadas mais obscuras dessas Lost Mídias. Camada 5. Fall of a Nation, 1916. Esse filme é uma continuação do tão polêmico The Birth of a Nation, que se tratava de uma trama onde defendia a supremacia branca. Lançado em 1916, diferente do seu antecessor, que fica mais ali no drama, Fall of a Nation seria sobre guerra, mostrando a derrota dos Estados Unidos pelas mãos dos alemães, e posteriormente mostraria uma guerra civil para restabelecer o governo antigo. Esse filme foi produzido pelo Thomas Dickson, e além de ser considerado a primeira continuação da história, Também de acordo com a enciclopédia britânica, esse filme é dono da primeira trilha sonora sinfônica original feita para um longa-metragem. Apesar de tudo, depois da sua produção, o estúdio do Dickson entrou em colapso. E essa produção não foi bem conservada, não tendo cópias conhecidas, sobrando só várias fotos e a trilha sonora do filme. O engraçado é que o romance que o filme se inspirou sobreviveu durante todos esses anos, e o filme em si não. The Ghost Breaker, 1914. Esse é um filme de drama com elementos de terror estrelado pelo ator H.B. Warner, que já chegou até a interpretar Jesus em outra produção. Lançado em 7 de dezembro de 1914 pela Paramount, esse filme de um pouco mais de 60 minutos foi a primeira adaptação da peça da Broadway de 1909. Essa produção, apesar de ter sido um sucesso nos cinemas, tudo que se encontra disponível online hoje é algumas fotos e o plot original da história. Além disso, não se tem muitas outras informações sobre essa produção, já que sua última exibição conhecida foi em 1917 na Pensilvânia. Wicked City, 1998. Wicked City seria um nome temporário e na realidade essa produção se chamaria de Senna. Tudo que se tinha disponível dessa produção por um bom tempo foi só sua trilha sonora, já que o filme em si nunca tinha sido lançado. Tudo que se sabe é que tinha sido exibido ao menos uma vez no canal de TV IFC. O filme é sobre uma garota de cidade pequena que vai pra Nova York estudar arquitetura na cara e coragem. Ela, durante a história, vai passar por muitos problemas nessa transição, já que ela trocou de cidade sozinha e sem recursos nenhum pra se manter em Nova York, se tornando até uma sem teto e tendo que se proteger nas ruas sozinha. Em 25 de dezembro de 2021, o youtuber Cassette Tape publicou o filme no seu canal, já que devido aos esforços de diversas pessoas, principalmente do pessoal do subreddit Lost Media, eles conseguiram recuperar essa produção. Together for Days, 1972. Esse é um filme independente de 1972, que marcou a estreia nas telonas do Samuel Jackson. O enredo do filme é sobre um romance interracial entre um homem negro e uma mulher branca, e a relação dos seus amigos e familiares sobre isso. O filme foi descrito por um crítico na época, com um final extremamente chocante e real, onde, entre aspas, explodiria a mente das irmãs dele, apesar de que não esteja muito claro sobre o que exatamente era esse final. No geral, não se sabe mais nada sobre essa produção, nem ao menos como ela caiu no limbo da forma que aconteceu, sendo que o próprio Samuel Jackson já deu algumas declarações sobre isso, mostrando que tá até aliviado e feliz que ninguém encontrou essa produção. Provavelmente, por conta da sua performance, talvez duvidosa, ou sei lá. No fim, uma cópia do filme até que foi vendida no eBay, e a pessoa até então desconhecida que comprou a impressão não publicou online. Provavelmente, o filme que estrelou Samuel Jackson se mantenha perdido pra sempre. As Noites do Lobisomem, 1968. Noites do Lobisomem é um filme de terror espanhol e francês de 1968. Tudo que se tem sobre essa produção foi falado pelo ator Paul Nash, que insistiu por toda sua vida que o roteiro desse filme realmente foi gravado, e que a única cópia existente da produção tava no carro do diretor do filme, o René Gavard, que veio a falecer em um acidente de carro, e o filme supostamente teria sido destruído no acidente. As coisas são bem controversas, já que o elenco principal atribuído ao filme aparentemente nunca existiu, e o próprio diretor René Gavard simplesmente não tem nenhum registro de trabalho na indústria cinematográfica francesa, ou ao menos no próprio IMDB. Caso essa produção realmente tenha existido, tem uma certa teoria falando que esse filme veio a se tornar A Fúria do Lobisomem, de 1970, já que o enredo dos dois filmes são bem parecidos, e isso de certa forma explicaria o porquê Noites do Lobisomem não existe mais. Four Devils, 1928. Esse filme foi um dos últimos filmes feito pelo renomado diretor da Era Muda do cinema F.W. Murnau, e essa produção detalha a vida de quatro trapezistas que ficaram órfãos quando eram crianças. Foram lançadas duas versões desse filme, uma muda e a outra com som, mas as duas se encontram perdidas de qualquer forma. E apesar do filme ter sido um fracasso de bilheteria, a produção até que foi muito bem avaliada e bastante elogiada. Tem uma certa teoria que diz que uma das atrizes do filme pegou emprestado a única cópia sobrevivente com a Fox, e ela simplesmente nunca devolveu, porque supostamente ela fez a burrada de perder. Mano, como assim? Sendo assim, a única coisa que se tem sobre esse filme é uma apresentação de slides incluída como um recurso especial no lançamento limitado do DVD da Sunrise de 2003, apresentando o roteiro completo do Fire Devils e fotos raras da produção. Peludópolis, 1931 Apesar desse nome um tanto quanto estranho, Peludópolis é um filme animado de 1931 do animador e diretor argentino, Quirino Cristiani, muito conhecido na indústria pelas suas sátiras políticas e o seu estilo diferenciado de animação. O filme se tratava de uma sátira política, onde o até então presidente da Argentina naquela época, flutuava em seu barco chamado de Peludo City, que simbolizava a Argentina, enquanto era sediado por tubarões famintos, representando os radicais que deram um golpe de estado militar no Hipólito. Sua produção passou por algumas mudanças, já que houve esse pequeno detalhe do golpe militar no país durante o seu desenvolvimento, então eles, para não perderem o trabalho feito até ali, adaptaram algumas coisas e mesmo depois de grandes atrasos, publicaram em 16 de setembro de 1931. Esse filme é considerado o primeiro longa-metragem animado a ter som, já que eles fizeram um esquema de gravar todos os sons em um segundo disco para ser tocado ao longo do filme. Infelizmente, em 1957 e 1961, ocorreram incêndios onde o Cristiani guardava seus projetos e o Peludópolis é um dos que foram de arrasta para cima. As únicas coisas que sobraram dessa produção é um documentário de 1930, junto com várias fotos e alguns pôsteres. Remodelando o Marido, 1920 Remodelando o Marido é um filme americano de comédia lançado em 1920, que marcou a primeira vez que a Lilian Gish dirigiu um filme. Essa produção, além disso, foi quase feita totalmente por uma equipe só de mulheres, com exceção ali só do cinegrafista. A trama do filme giraria em torno de um casal, onde a mulher teria problemas de fidelidade com seu marido, e a partir daí se desenrolaria toda a história. É um verdadeiro mistério de como esse filme caiu no limbo, já que não se tem tanta informação dessa produção além da sua trama, uma resenha publicada em 31 de dezembro de 1919 e algumas imagens e pôsteres que sobreviveram durante esse tempo. É o Apostol 1917 Publicada em 1917, essa aqui é mais uma animação do Quirino Cristiani. E se o Peludópolis marcou a primeira vez que uma animação teve som, o Apóstolo é considerado o primeiro longa-metragem de animação da história, tendo aí os seus 70 minutos. Esse filme era mais uma sátira da política argentina, sobre aquele mesmo presidente que anos depois levaria o golpe militar e tudo mais. E eles produziram essa parada de um jeito muito diferente e curioso pra mim, já que eles usaram fantoches e planos recortados pra fazer tudo acontecer. Nessa narrativa, ele quer limpar Buenos Aires da imoralidade e da corrupção, e um monte de coisa doida vai acontecendo, como ele lançando um raio em Buenos Aires e engolindo a cidade em chamas. Enfim, é meio viajado isso aqui. Não sobrou tantas coisas assim dessa produção, só tem aí um panfleto anunciando o filme, alguns desenhos de personagens e uma fotografia do modelo de Buenos Aires que eles usaram na animação. Camada 6 Em 1974 Mano assim, falando sem roteiro de coração, acho que do iceberg, esse filme aqui é o mais polêmico. Papo reto. Ele é um filme que faz referências a Jesus Cristo com um conteúdo pornográfico homossexual. Em foi lançado em 1974 e mostra um protagonista com uma obsessão erótica por Cristo. E por incrível que pareça, esse filme só foi ganhar notoriedade seis anos depois, quando ele foi mencionado em um livro chamado The Golden Turkey Awards, onde o livro fala sobre as piores produções já feitas na história do cinema até aquele momento. E deu um prêmio pra esse filme de conceito mais não erótico da pornografia. Mano assim, vamos pensar, o cara que vê uma parada dessa e gosta tem algum problema, mano, de verdade. No fim, só alguns fragmentos relacionados ao filme ressurgiram durante esses anos, e a maioria se concentra só em anúncios de jornais da época e algumas resenhas. Esse filme de 1977 narra a história do fazendeiro Kyle Martin, que tinha acabado de voltar da Segunda Guerra Mundial, sendo reconhecido amplamente como um herói de guerra. Só que mesmo nessa situação de reconhecimento e tudo mais, o banco, independente de qualquer coisa, tinha decidido executar a hipoteca da sua fazenda. Então a trama inicial do filme é o Martin tentando salvar sua fazenda. E depois de alguns acontecimentos, a história parte pra outro caminho, tendo uma puta história de vingança com tiro, ação, porrada e bomba. No seu lançamento, ele teve uma exibição limitada nos cinemas públicos. Acreditam que passaram ele também em cinemas de base do Corpo de Fuzileiros Navais pelo Mundo. Além, claro, que ele também apareceu por um curto período de tempo na TV a cabo. Só que o principal, que era um lançamento em home video, simplesmente nunca aconteceu, que fez esse filme ficar perdido por décadas. Até que nos anos 2000, especificamente em 2006, foi anunciado um processo de remasterização digital do filme, pra um lançamento em DVD. E eu sinto dizer que quem ficou esperando isso se concretizar na época, tá aí esperando até hoje, porque adivinha, esse lançamento nunca aconteceu. A única coisa que foi pro ar foi um trailer. E esse trailer é a única coisa existente dessa produção em qualidade de DVD. Também algumas capturas de tela, fotos de produção e anúncios foram lançados em 2007. Só que em 2021, encontraram uma cópia pirata do filme em VHS. E depois publicaram no YouTube. Mas isso não deu tão certo, porque o vídeo foi derrubado por direitos autorais. Até que conseguiram recuperar o vídeo mais uma vez. E agora eles decidiram upar lá no Internet Archive. O único problema em si, é que como é uma versão obtida de uma fita VHS, tá bem datado, mano. A imagem tá bem quebradinha, com muitos erros durante o filme. Mas no momento, é a versão mais completa disponível. Já que, mais uma vez, foi anunciado um outro lançamento. E dessa vez em Blu-ray, lá em 2022. Mas até agora, adivinha, nada foi lançado de novo. Hands Up. Hands Up foi uma série de filmes da era muda do cinema. E ao todo foram lançados 15 capítulos. De 18 de agosto até 24 de novembro de 1918. Essa produção sofreu com diversos cortes e muita censura. Sendo que boa parte das cenas deletadas, se a gente for parar pra ver, são totalmente leves, sabe? A impressão que der é que tiraram por tirar, por bobeira. Só pra vocês terem noção, uma cena do filme mostraria um cara levando um soco. E isso foi mais que o suficiente pra que essa parte fosse cortada. Tipo, parece piada, mas não. Foi um soco. Um soco foi o suficiente pra cortarem a cena. Então imagina a vibe dos outros cortes, mano. Não é só coisa besta. Acreditam que essa série de 15 filmes dificilmente vai ver a luz do dia. Principalmente pelo fato dos rolos do filme terem sido feitos à base de nitrato. Além de que essas produções já tem mais de 100 anos de existência. E as únicas coisas que se tem disponível pela internet são vários pôsteres e um trailer promocional. Honolulu Night. Esse foi um filme de animação lançado especificamente às 20 horas do dia 29 de novembro de 1991. Pela Contivi de acordo com duas revistas da época que ainda estão disponíveis. Essa animação foi feita por uma pintora bem famosa que ficou conhecida pelas suas pinturas de mulheres e crianças havaianas. Na década de 1980 e 1990. De certa forma, não se sabe muito sobre esse filme. Além de que era considerado muito à frente do seu tempo. Já que a animação era feita em um Mac usando desenhos de base digitalizados. Fora isso, tem algumas declarações da pintora sobre essa produção. E claro, também tem um recorte da capa dos dois jornais que eu citei antes. Street Fighter 1959. Apesar do nome, esse tópico não se trata de um filme perdido do jogo Street Fighter. E na realidade, esse filme aqui é sobre um adolescente que liderava uma gangue na sua cidade fazendo altas merdas. Até que em um determinado momento ali da história, sua namorada é assassinada. E a sinopse diz que ele se torna um cidadão modelo. Apesar de eu não saber muito bem o que isso significa. Ele foi lançado publicamente como um filme B em 1959. E a única cópia original à base de celuloide no mundo foi destruída quando a Universal Studios tentou fazer uma transferência para VHS DVD. Mas apesar disso, algumas coisas indicam que possivelmente possa existir um leilão dessa suposta versão em VHS. E dependendo de como isso se desenrole, talvez esse filme veja a luz do dia mais uma vez. Every nigger is a star. Esse é um filme jamaicano lançado por volta de 1973 somente na própria Jamaica e nas Bahamas. Já que nenhum distribuidor norte-americano queria envolvimento com essa produção. E falando isso, é fácil imaginar que não demorou tanto assim para esse filme cair no limbo por causa da sua recepção extremamente negativa. A proposta dele era pegar a cultura do Caribe pós-independência e mostrar criatividade negra. Com a intenção de remover toda a parada racista que envolve essa palavra aí. E de certa forma, tentar transformar esse termo em uma coisa de orgulho para as pessoas negras. E na real, mano, o pessoal envolvido com essa produção fracassou miseravelmente com isso. Porque esse filme mexeu com um tema extremamente delicado. E se pelo menos tivesse um conteúdo interessante ali. Tivesse uma parada bem feita. Que trouxesse alguma coisa para discutir sobre o racismo. Talvez ele teria um fim diferente, na minha opinião. Além de só ter sumido e simplesmente ninguém nem citar alguma coisa dele. O pessoal quer esquecer que fizeram isso aqui. Mas enfim, as únicas coisas que se sabe com certeza. É que a trilha sonora dele, feito pelo Boris Gardner. Voltou à tona recentemente. Por conta de uma faixa de um álbum de 2015 do Kendrick Lamar. E ela também foi utilizada no filme de 2016 Moonlight. Mas fora isso, é possível que o filme fique perdido para sempre. Convention City 1933. Esse filme é meio polêmico. Já que ele foi um dos principais responsáveis pela implementação do código de produção de cinema. Que foi um conjunto de normas morais e uma série de censuras para produções cinematográficas. Durante a produção desse filme, visando que ia dar a merda. O Jack Warner, que foi um dos fundadores da Warner. Pediu diversas mudanças no filme, como no próprio figurino. E pediu para que algumas falas fossem cortadas também. Só que nem tudo que ele mandou foi atendido. E quando o filme estreou em 1933. Foi muito censurado e banido em diversos lugares. Muitos cinemas, inclusive, chegaram a destruir as cópias do filme. Pensando que promovia moral corrupta e mensagem anticristã. Já que o filme envolvia muita nudez e falas bem sugestivas. No fim, acreditam que a Warner se livrou das últimas cópias existentes. Porque, supostamente, a impressão do filme estava bem deteriorada. E começou a ter risco de incêndio. E o último registro de uma exibição desse filme é de 1942. Além de que ele, na década de 90, se tornou o único filme da história. Que os registros de making of sobreviveram mais tempo que o próprio filme. Já que 200 estilos de produção foram encontrados. Soccer Moon Detective 2005. O que se sabe desse filme é que ele é uma produção do cineasta Tim Hodge. Que, além de cineasta, também é dublador. E é como dublador que ele fez seu nome na indústria. Em 2005, ele inscreveu o projeto do Soccer Moon no Festival de Cinema de 48 Horas de Nashville. Que é meio que um festival onde você produz um curta-metragem em 48 horas. Esse foi o primeiro de dois curtas que foram feitos pelo Tim. E ele ganhou o primeiro lugar do gênero detetive. O paradeiro dessa produção é totalmente desconhecida. Porque o Tim não divulgou e nem se pronunciou mais sobre o curta. E o pouco que se sabe sobre o seu enredo é que giraria em torno de uma mulher. Que decide fazer uma investigação particular pra encontrar um gato sequestrado. Nobody Order Love, 1972. Esse filme de drama britânico foi lançado em 1972. Onde a trama seria sobre uma série de tragédias. Que vão se desenrolando ao decorrer das filmagens de um filme de baixo orçamento. Da Primeira Guerra Mundial. É, isso aqui é muita coisa. No geral, parece que essa produção não teve a atenção e o investimento que realmente precisava. Pra fazer uma coisa ali bem refinada, uma coisa da hora. E acabou sendo um fracasso de críticas. O que levou o diretor a tirar o filme de circulação. E supostamente se mudar pros Estados Unidos. Em tamanha frustração. Existem algumas afirmações que o diretor do filme Hartford, inclusive, ordenou no seu testamento. Pra que destruíssem tudo desse filme depois da sua morte. Mas por volta de 2012, uma cópia do roteiro do filme foi entregue pro BFI por um colecionador anônimo. Além desse roteiro, só tem algumas fotos em preto e branco sobreviventes. Hagatsu 1934. É, esse filme aqui não é sobre o Hagatsu das coxinhas e tal. E é muito pelo contrário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Além de que a história de como esse filme se perdeu é uma das mais estranhas até agora. Porque assim. Esse é um filme de drama feito na Itália lançado em 1939. E esse filme teve ali uns problemas de censura com o governo italiano. Mas até aí beleza. O que realmente torna as coisas estranhas é que a sua única cópia conhecida foi roubada por soldados alemães em 1944. E até hoje ninguém sabe que fim levou. A trama do filme é meio polêmica já que acompanha um cara chamado de Giovanni. Que era órfão e fazia parte da classe trabalhadora de Roma. Até que ele em algum momento do filme se tornaria um fascista devoto. Então mano, o governo italiano com medo de que surgissem grupos criminosos por causa desse filme. Acabou proibindo a exibição dele no país. Além de que a forma que a Roma é retratada ali no filme não foi do agrado do governo também. Então assim, era impossível isso aqui dar certo. Jink Shot 2000. Esse é um filme de comédia independente lançado nos anos 2000. E tudo que se tem disponível sobre o seu enredo é informações retiradas do trailer e de uma crítica do IMDB. Provavelmente a trama seria sobre um jovem artista descobrindo seus talentos. Mas infelizmente o filme nunca teve um lançamento oficial porque ele não conseguiu nenhum distribuidor. Existe nesse caso uma forte chance de que um dia ele seja lançado. Já que em 2021 foi confirmado que o filme estava sendo retido de uma outra tentativa de lançamento. Porque o empresário da banda que compôs as músicas ali do filme não aprovou esse lançamento. Mas talvez algum dia eles entrem em acordo, o cara mude de ideia e esse filme seja lançado. Quem sabe? The Big City 1928. Esse foi um filme mudo norte-americano de policiais. Ele foi lançado em 24 de março de 1928. E foi mais uma produção que rolou entre a colaboração do diretor Todd Browning e o ator Lon Chaney. Ou Chaney, desculpa se eu pronunciei errado. Que já tinham trabalhado juntos em outro filme que a gente já falou antes no início lá na parte 1 desse iceberg. O Londres depois da meia-noite. Infelizmente esse filme teve o mesmo destino do Londres depois da meia-noite. E várias outras produções que foram queimadas durante o incêndio do estúdio MGM lá em 1965. E a única coisa que sobrou desse filme foi o seu trailer que não tem nenhuma cena real do filme. Além do seu cartaz e o seu enredo. Camada 7. Primeiro Homem na Lua. Esse é um filme de ficção científica britânico lançado em 1919. Ele foi dirigido pelo Bruce Gordon que foi um cara que teve uma carreira bem longa como ator. E esse filme também foi dirigido por um outro cara chamado J.L.V. Leigh. Que não tem lá grandes informações sobre ele na internet. Esse filme aí é baseado em um romance do mesmo nome do H.G. Wells. E ele se destaca por ser um dos primeiros filmes a ser baseado inteiramente em ficção científica. Além de ser a primeira adaptação cinematográfica dessa obra. A trama de forma bem resumida gira em torno de um idoso que é cientista e inventor. E ele meio que consegue revestir a lua como uma substância capaz de contrariar as leis da gravidade. Tem bastante coisa interessante disponível do enredo se vocês quiserem ler. Mas enfim mano. Depois do seu lançamento ele recebeu críticas meio que mais ou menos. Já que os efeitos visuais eram meio duvidosos. Mas por outro lado algumas outras pessoas gostaram pelo filme ter conseguido manter o romance ali da obra original. Mas o importante mesmo é que o filme caiu no limbo. Sumiu completamente do mapa. E as únicas coisas que sobraram é um punhado de resenhas e fotos do filme. Feiticeiros, 1998 Esse é um filme de fantasia animado inacabado dirigido pelo cineasta Albert Pion. Desculpa mais uma vez se eu pronunciei o nome do cara errado. Ele começou a ser produzido em 1997 e estava programado para sair no ano seguinte. Só que algumas coisas foram acontecendo com o nobre Pion. O que fez ele reduzir muito a sua produtividade. Primeiro foi um diagnóstico de uma esclerose múltipla. E a outra razão foi devido ao declínio no mercado de DTV. Não tem tantas informações disponíveis sobre o filme. Além de que ele teria uma proposta de misturar atores reais e personagens em CG. Em uma história inspirada nos Três Mosqueteiros. Dizem por aí que esse filme pode ter sido composto por 36 episódios. Mas só 3 deram a cara aqui na internet. Stop. 1970 Esse filme tem uma galera envolvida viu. Incluindo ali no meio pessoas importantes como o próprio diretor de fotografia. Que já tinha ganhado um Oscar por um outro trabalho seu. No geral esse filme aqui tratava de questões sobre infidelidade, disfunção conjugal e umas paradas de casamento no geral. Só que depois do filme recebeu uma classificação X. Que resumidamente é uma classificação que indica que o filme foi considerado para adultos. Enfim, depois dele receber essa classificação. Ele começou a ser rodado em teatros rurais nos Estados Unidos por volta de 1972. Antes de desaparecer. Coisa que não é tão surpresa assim. Depois ele voltou à tona em 1989. Depois do falecimento do Bill Gunn. Que era o diretor do filme. Existem algumas exibições conhecidas desse filme. Como uma em 1990 e outra em 2010. Mas desde então o filme nunca mais foi visto. Há rumores aí que o filme não teve um relançamento. Porque as músicas de fundo do filme são de artistas de rua. E músicos meio aleatórios assim sabe. E eles não foram creditados ainda por cima. A Warner até se mexeu tentando correr atrás pra descobrir quem era essa rapaziada. Mas eles não tiveram sucesso nisso. Mas curiosamente um usuário aleatório põe em 2022 na internet archive o filme completo. Tipo, do nada. Ninguém sabe quem ele é e nem como ele conseguiu essa cópia do filme. Apesar de aparentemente ser a cópia em VHS exibida lá em 2010. Mas nada foi confirmado. O importante é que hoje tá aí disponível pra quem quiser assistir. Autorretrato. 1969. Assim mano, sendo sincero, chegamos no momento onde vocês só vão parar e falar. Tipo, mano, que merda é essa? Tipo, não faz sentido nenhum isso aqui. Esse filme aí mano, é um filme experimental da artista Yoko Ono. E essa produção fez sua estreia no Instituto de Arte Contemporânea de Londres em 1969. E pasmem, todo o conteúdo desse filme de 42 minutos é simplesmente só um take da rola meia bomba do John Lennon. E é isso, sabe. A parte curiosa disso tudo é que tanto a Yoko Ono quanto o John eram casados. E eles supostamente já tinham feito vários filmes assim. Mas esse foi o mais controverso que fez ele consequentemente se tornar o mais conhecido. Tem algumas outras curiosidades assim bem cringe e tal que não vem tanto ao caso. Mas se vocês quiserem ler, tá aí. E por fim, por conta da sua natureza meia duvidosa, esse filme surgiu. Geral ficou tipo, mano, que porra é essa? E depois ele só desapareceu. Dust Diamond ensina xadrez. Esse tópico meio que é sobre um vídeo instrutivo de 2001 lançado pela Kaisa Productions. Onde estrelava o Dust Diamond, que leva o nome da produção. E um outro cara lá que não tem tantas informações sobre ele. Esse vídeo tem cerca de 42 horas de produção e gira em torno do Diamond e o outro carinha lá ensinando pro público tudo sobre xadrez. Onde eles interpretam meio que uns papéis de um mestre e um aluno, sabe. A procura desse vídeo foi uma coisa meia doida. Porque ao passar dos anos foram surgindo teorias que ninguém conseguiu comprovar. Sites e links que apareciam e simplesmente desapareciam depois. E por fim, em 2022 aparentemente começaram a vender o vídeo dividido em duas partes. Onde teria um custo de 40 dólares pra quem quisesse comprar o par. E o engraçado é que um usuário do Reddit comprou esse vídeo barra filme aí. Confirmou a veracidade. E afirmou que nem a pau vale toda essa grana. Uma Filha dos Deuses, 1916. Esse é um filme de 1916 estrelado pela grande sensação da época, Annette Kellerman. Que era uma nadadora, atriz e fazia umas outras coisas aí. Essa produção ficou em evidência por ser um dos primeiros filmes a ter uma grande atriz em uma cena de nudez. Essa cena em questão mostrava ela embaixo de uma cachoeira nua com seu cabelo cobrindo as suas partes ali e tal. A trama dessa produção é bem viajada envolvendo bruxas e deuses. Mas enfim, não vem ao caso. A questão principal a se comentar é que o BFI tinha algumas partes do filme. Mas de alguma forma eles conseguiram perder essas partes. O que fez essa produção desaparecer de vez, sabe? Quase que completamente. Fight Harm, 1999. Pra fechar essa camada com chave de ouro, a gente tem uma parada muito doida, mano. Porque, assim, esse é um filme de humor negro inacabado do diretor Harmony Cunini. Descrito por ele mesmo como o futuro da comédia. E vocês devem pensar, tipo, porra, deve ser uma parada incrível, mano. Negócio super engraçado, né? Mas enfim, sabe sobre o que que era? Basicamente, ele saia pelas ruas de Manhattan, em Nova York. Provocando pessoas aleatórias na rua pra que elas lutassem contra ele. Aí ele criou umas regras malucas, assim, tipo... Ele não podia dar o primeiro soco. As pessoas deveriam ser maiores que ele. A produção não podia interferir até que ele tivesse caído duro no chão, nocauteado. E... Meu Deus. E o fim disso tudo não é tão inesperado assim. Porque é lógico que ele apanhou bastante. Com uma ideia maluca dessa, ele chegou até a ser preso. E ainda por cima, nem conseguiu filmar tanta coisa. O que ele tinha não dava pra fazer um filme completo, como ele queria. Então, ele só passou a mostrar os únicos 17 minutos de filmagens pra algumas pessoas, provavelmente, próximas a ele. Com o tempo, foram surgindo algumas declarações do próprio Harmony, onde ele falava da reação das pessoas depois de brigar com ele. Mas, enfim, caguei. Só... Já deu disso aqui. A liberação desse filme é improvável, porque algumas pessoas envolvidas na época não assinaram o termo barra formulário de liberação. Além de que o Harmony acredita fielmente de que esse filme, com o passar do tempo, vai se tornar cada vez mais engraçado. E que ele não acha que é o momento pra disponibilizar isso. Ai, piada. Camada 8. The Field Five. Esse tópico é meio raso, não tem tanta coisa assim pra falar sobre ele. Eu acho que, assim, mano, tem mais coisa da trama pra ser analisado que o contexto em si que envolve todo esse filme. Mas, enfim, a trama tá aí se vocês quiserem dar uma lida. A parada é a seguinte, mano, há muito tempo atrás tinha um gênero muito popular na indústria chamado de Sexploitation. E esse filme aqui foi um dos mais bem-sucedidos comercialmente, arrecadando uma boa grana. Além de receber ótimas críticas, e ele também se tornou um dos filmes favoritos do Andy Warhol. E falando tudo isso, não era pra ele ter sumido, né? Parece que ele foi bem grandioso, mas, assim, a parada é mais embaixo. Parece que a empresa responsável pela distribuição do filme foi adquirida pelo filho do antigo dono. E ele pegou várias cópias, não só desse filme, como também de vários outros. E simplesmente derreteu tudo pra economizar nas taxas de armazenamento. Parece loucura, mas a razão pra ele ter feito isso é até que plausível, já que esses filmes não tinham mais valor comercial. Já que surgiu uma outra paradinha aí, que saiu dominando tudo nesse meio mais 18, sabe? O que acabou crucificando esse gênero no cinema. Kansas City, Massacre do Blender. Esse é um curta-metragem de terror de 1986, produzido pelo diretor e escritor Todd Sheets. A história geral desse curta era centrado em um serial killer meio sádico, que usa um liquidificador nas suas vítimas. E eu, sinceramente, nem quero imaginar como. As informações desse filme são quase inexistentes, tem muita pouca coisa relacionada a esse filme disponível na internet. Mas esse pouco que tem, dá pra tirar algumas conclusões e vocês já vão entender o porquê. Os filmes que foram dirigidos pelo Todd, pelo menos metade ressurgiu depois de um tempo e um lançamento limitado em Blu-ray. Enquanto filmes que ele participou, mas não foi creditado, simplesmente sumiram. E o Kansas City é um desses casos. Tendo isso em mente, a gente vai pra 5 de agosto de 2021, quando uma galera que faz um podcast focado em filmes de terror começou a discutir sobre uma das produções do Todd. E essa discussão levou eles a conseguirem entrar em contato com o próprio Todd no Facebook. O pessoal do podcast, então, perguntou sobre que fim levou o filme em questão que eles estavam discutindo sobre. O nome é Chainsaw Tales, enfim, tá totalmente perdido, mas não vem ao caso. E aproveitando a oportunidade de estar ali em contato com o cara, eles perguntaram também sobre o Kansas City. E a resposta do Todd é meio curiosa. Ele diz que o Kansas City foi meio que parcialmente perdido, diferente da outra produção em questão, que só desapareceu mesmo. Porque o Kansas City pode não estar mais disponível por completo, mas algumas filmagens dele foram reutilizadas pra compor outra produção. Earth Beat in the Brain. Cara, esse aqui é bem doido, na moral. Chega a ser meio insano pra mim, então vocês estão avisados. Em 1970, uma mulher chamada Amanda, que é uma mina que é cientista, artista, tem organização sem fins lucrativos sobre droga, e blá 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 blá, enfim, não vem ao caso. A questão principal aqui, mano, é que ela fez uma autotrepanação. Pra você que não sabe o que é isso, basicamente é meio que um procedimento cirúrgico, no qual a pessoa faz um furo no próprio crânio, usando uma ferramenta doida lá, uma máquina. Isso na antiguidade era muito usado pra tratamento de doenças mentais, ou também muito usado pra que supostamente a pessoa consiga atingir um estado mais elevado de consciência e essas brisas aí. E uma coisa importante de mencionar é que nenhuma dessas hipóteses foram clinicamente comprovadas e nem a prática recomendada pelos médicos. A moça aí procurou diversos médicos e ninguém quis fazer o procedimento nela, então ela foi e fez ela mesma. E esse filme em questão desse tópico é basicamente um punhado de filmagens dela realizando esse procedimento e filmagens do seu pombo. Sim, o seu pombo. Super aleatório. O filme nunca foi publicado na internet, apesar de ter como ver trechos em um documentário de 1998, além de que novos clipes vieram à tona também em 2021. Mas no geral, esse filme é considerado perdido por causa das suas poucas exibições. A última conhecida foi lá em 2011, e depois só foi aparecendo trechos por aí. Fetz Albut, 1993. Esse é um filme documental de 1993, feito pela Trigon Filme, onde eles por 83 minutos mostram a vida de gays e lésbicas, pós-nazismo e holocausto lá na Alemanha. Esse projeto foi desenvolvido por nove diretores alemães, e alguns sites e críticas da época descrevem esse documentário como uma coisa mais diferenciada. Já que além de querer reviver todas as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, eles trazem uma perspectiva oposta, permitindo que os gays e tudo mais falem por si. Mostrando as suas experiências, histórias de vida, como foi passar por aquele momento e tudo mais. Só que, infelizmente, além de não ter muita informação dessa produção na internet, tudo que acharam foram só algumas imagens. A cura pra insônia. Esse filme de 87 horas de duração, na época do seu lançamento, foi reconhecido como a produção mais longa feita até então. Dirigido pelo falecido John Henry, o filme mostra um homem lendo um poema de 4.080 páginas, enquanto aparentemente toca heavy metal de fundo e passa coisas... Mais 18, vamos deixar assim. De acordo com o pessoal envolvido nessa doideira, o filme foi feito na intenção de curar a insônia, reprogramando o relógio biológico da pessoa. Seja lá como isso é possível. Esse filme foi exibido por alguns dias no Instituto de Arte em Chicago, e depois simplesmente sumiu do mapa, porque nunca rolou um lançamento em home video. Ao decorrer dos anos, é possível achar pela internet várias pessoas alegando que conseguiram assistir esse filme, mas só não tem como provar a veracidade desses comentários. A coisa mais concreta e real sobre isso é um tópico que tá rolando desde 2011 aqui na internet, de uma galera tentando recuperar esse filme, mas até o momento nada. Essa é uma adaptação muda dos livros do Sherlock Holmes, escrito pelo Arthur Conan, que estrelava o ator William Hooker, que é um cara que entrou em evidência na indústria justamente por esse papel. O filme foi exibido em Chicago por volta de 1916, e o seu lançamento partiu de um estúdio que eu particularmente nunca ouvi falar, mas esse estúdio era bem conhecido na época por produzir vários curtas do tão famoso Charlie Chaplin. Essa produção se inspira em diversas histórias do Sherlock Holmes, e acreditam que essa seja a única representação do personagem feito pelo William. Esse filme foi considerado perdido por muitos anos, até que 98 anos depois, em 2014, ele foi redescoberto nos arquivos da Cinemateca Francesa, e eles criaram planos pra restaurar esse filme pra que ele fosse exibido mais uma vez no ano seguinte. Tio Walt, 1964 O animador e artista de efeitos especiais Robert Swart é um cara que já foi indicado ao Oscar duas vezes durante seus anos de carreira, e na época que rolou essa parada aqui, ele era só um estudante. Bom, Tio Walt é um curto animado de 1964, feito como parte do The Ucla Animation Workshop. A única exibição pública conhecida dele ocorreu em junho de 1972, no Instituto de Cinema Americano. O conteúdo do curto é umas paradas assim meio estranhas, sabe? Se vocês quiserem ler, tá aí na tela. Mas, enfim, de forma bem resumida, é meio que uma série de referências a produções da Disney com uma pitada de humor negro. Em um momento, dizem que tinha umas caricaturas racistas e cenas perturbadoras. Enfim, mano, não é uma parada que deveria ser muito da hora de assistir. Durante muitos anos, as pessoas acreditavam que esse curta foi produzido pelos próprios funcionários da Disney em 1954, mas essa teoria foi rapidamente desmentida. Deixando tudo isso de lado, pra gente concluir esse tópico um tanto quanto duvidoso, esse curta não é exibido publicamente desde 1972, e não se sabe ao certo se mais alguém, além desse doidão aí, tem alguma cópia do filme.